olá amigos sou graça pela atenção de todos nesse vídeo aqui eu vou estar dando algumas dicas sobre frutíferas de enxerto tá pessoal seja ela por borbulha por encostia tá é se foi uma muda de enxerto você vai ter que ter cuidado tá eu tenho ido em vários em vários sítios tenho ido em várias casas de alguns amigos e tenho visto é esse pequeno erro né que cometemos né nada assim tão grave mas que vai impedir a sua frutífera de produzir tá um dos erros principais é esse aqui ó tá quando você tiver uma frutífera de enxerto você não pode deixar a brotação crescer é abaixo do enxerto tá porque porque quando você tem uma muda de enxerto ela é cronada e um enxerto é justamente aqui ó aqui é um enxerto tudo isso aqui ó meu lado esquerdo é brotação abaixo da da do enxerto o que que acontece esses galhos aqui não vão produzir pessoal você vai ficar com essa vegetação aqui durante um ano dois anos três anos sem produção nenhuma e o pior de tudo não é isso pior de tudo é que você acaba matando seu enxerto tá pode ocorrer de você matar o seu enxerto e outra coisa também que vai acontecer é produção de frutos provavelmente você não vai ter e se tiver vai ser muito pouco então sem pena ó você vai ter que vir aqui ó até para podar fica ruim mas vou fazer essa poda aqui cortei a parte de cima para baixo olha lá você tem que cortar uma rente possível tá meu filho filmar aqui para mostrar aonde você cortou aqui você tem que tá tá você tem que deixar o mínimo possível toco não pode deixar toco nenhum quanto mais rente ou galho melhor é que você tem que ser lá para evitar da de fungos onde pode levar sua muda morte tá então a dica outra coisa que você também não pode fazer aqui é só muda de ponta de enxerto tá é perdão pessoal essa aqui em especial é a quincã tá vendo aqui o enxerto da cítrica o enxerto da cítrica são de borbulhas você não pode cobrir esse enxerto até hoje ainda não via a um uma explicação científica para isso mas eu tenho visto que em algumas algumas casas de pomar caseiro alguns clientes eu tenho ido e tenho visto que a pessoa que plantou e cobriu o enxerto a muda não está produzindo bem bem estranho mesmo tá em outros casos principalmente nas cítricas tudo que brota aqui abaixo do enxerto é limão tá às vezes é limão galego existe vários tipos de limão que o pessoal usa como cavalo né aqui em cima é a quincã você deixar crescer um galho aqui ele consegue sufocar qualquer muda de cítrica porque o limoelho ele cresce com um vigor maior por isso que ele é utilizado como cavalo para enxertar as demais cítricas e até ele mesmo tá limão o limão taiti siciliano então sempre observa isso tá sempre observando os enxertos aqui também uma outra dica bacana pede uma ação e com mais de três metros de altura um pé que está espiolado né aqui ó mas ele está com trabalho de copa legal vou mostrar mostrando para vocês o que acontece aqui ó foi feito uma poda tá foi feito uma poda aqui ó o que que aconteceu soltou o outro galho central e ele cresceu muito vigoroso só que como foi feita essa poda ela criou copa tem vários galhos aí você tem uma opção você retorna a cortá-lo tá para manter essa planta baixa e mandar força para esses galhos laterais e se você for cortar você pode escolher para que lado o seu galho vai ó para esse meu lado aqui tá com a deficiência de galho meu filho mostrar para esse lado de cá tá com a deficiência de galho central aí você olha as gemas aqui ó tem gema para lá do lado para trás e aqui na frente tem uma gema então o que é que que você vai fazer você vai cortar aqui ó ó ele pediu se dá para ele focar legal você vai cortar aqui ó tá em diagonal em um corte inclinado para não ficar água parada em cima com isso essa gema aqui ela vai brotar tá e vai ocupar esse espaço aqui ó onde ele está filmando que não tem galho só que nesse caso aqui tem uma outra dica o que é que eu vou fazer eu vou fazer isso aqui ó e eu vou curvar esse galho na horizontal tá eu vou curvar esse galho aqui na horizontal como ele está muito grande aqui o que é que eu vou fazer eu vou fazer uma poda tá eu vou podar aqui ó e ele vai ficar curvado assim na horizontal com isso a ceiva vai correr por todo esse galho aqui vai desenvolver as gemas né a produção e vai ter força para esses galhos aqui também crescerem tá também é uma dica a ser feita aqui vai ser outro vai ser feita a mesma coisa então é isso meus amigos é só uma dica de como você está produzindo conduzindo né suas mudas aqui eu vou amarrar com um barbante mesma coisa vai ser nesse aqui ó que tá com dois galhos tá então tem muita atenção né com as suas frutíferas seja ela de enxerto não deixar acontecer isso aqui olha o tamanho do galho que foi retirado e olha e olha a quantidade que ainda vai sair ó vou fazer um corte aqui só para mostrar a quantidade de galho depois depois eu faço um pó de um corte aqui tudo isso aqui vai ser tirado eu vou vir com serrote aqui e vou serrar que vai ser melhor para tirar com a a tesoura tá ruim tá muito próximo olha só que a muda ficou de muda tá então é isso não deixar não deixar crescer brotação abaixo da da do enxerto que só vai atrapalhar o desenvolvimento da sua frutífera e não vai produzir né você soltar só produzindo matéria orgânica aí para adubo então é isso eu espero que tenham gostado do vídeo na jabuticabeira apesar de não ter uma muda de enxerto é bom você ir retirando as brotações que saem aqui embaixo né essa aqui é a casca ela soltando enquanto tá crescendo bem desenvolvendo bem produzindo sem parar tirando todas as brotações como eu estava falando sobre a jabuticabeira mais um exemplo bacana essa aqui foi retirada todas as brotações que surgiram do tronco lembrando que as brotações que surgem da raiz você consegue tirar com raiz e fazer uma muda cronada que vai produzir bem mais rápido tá lembrando que a jabuticabeira ela começa a produzir a partir de três anos a jabuticabeira híbrida plantada por semente mas você pode fazer as mudas de separação de rizoma essas mudinhas aqui ó são de separação de rizoma você consegue ir retirando elas e fazendo mudas então é isso espero que tenham gostado do vídeo estou grato pela atenção de todos fui abençoado pessoal tanto o pé de maçã como o pé de pera é interessante que se faça o arqueamento dos galhos tá para a seiva ela crescer durante todo o galho uniformemente tá geralmente senão ela fica produzindo só nas ponteiras e embaixo ela não produz nada fica só tipo um bambu tem que fazer o arqueamento dos galhos que fazem isso aqui ó para começar a vir esporões de produção tá para a planta desenvolver senão ela não desenvolve senão ela não desenvolve senão ela não poderia acertar senão ela não precisa ir